Vamos chamar o bloco aqui dos itens de 18 a 25, exceto 20 e 22, que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma de organização nº 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório da fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 30 de setembro. Bem, primeiro, indago se tem algum interesse em destacar mais algum item do bloco, não havendo, submeto à votação os itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Sendo estes os últimos itens da pauta, eu declaro encerrada esta 37ª reunião público-ordinada da diretoria. Boa tarde a todos.